Olá, eu sou o Flang e hoje iremos jogar By New Aviso que é Afterbirth Plus E hoje, vamos fazer o seguinte, hoje é o... hoje vamos no normalzinho Quem que falta vencer muita coisa ainda? Falta, falta, falta o Sanson Hum, o Sanson Bora... faltou o Lazarus também Bora, bora Sanson, bora Sanson Sansonzinho Sanson, bora Sanson, let's go Sanson Não, Sanson é legal, Sanson é legal E tem várias sinergias, dá pra fazer muita coisa aqui com ele Tipo assim, ó Tem que apanhar um pouquinho, apanhar um pouquinho Tá bom, tá bom, tá bom Já tá bom de dano Porque eu não quero morrer também pra um campeão em hit não, então... É bom eu maneirar no damage Agora eu posso morrer em campeão de hit, olha só Agora eu tô quase jogando com o The Lost Cuidado agora, hein Cuidado que o Sanson é legal, cara O Sanson é um bom personagem Só que eu preciso de um Ivy Bag Sério, eu preciso mesmo de um Ivy Bag Então eu preciso conseguir 5 centavos nesse andar ainda, hein 5 centavos nesse andar Oh, muito bom Porque aí eu consigo um arcade no próximo E com um arcade no próximo posso conseguir um Ivy Bag E zaz E não preenamos cânico Então é isso aí, cara Bora Bora que eu preciso do arcade no segundo andar, hein Uma coisa que eu quero mesmo no segundo andar é o arcade Então bora Tá, rodou Oh Muito bom, garoto Muito bom, muito bom, muito bom Bora boss logo, bora boss aqui Nossa, turglings É meio raro essa 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 É, é meio raro essa aparência dos carinhas Essa modificação dos personagens, na verdade Opa, morreu Morreu Morreu, rapaz Não, é foda que a Saffa fica escorregadia por essas merdas Que ele fica cagando, né Nossa Ihhh Apanhei, nossa Apanhei bastante Nossa, agora é agora Esses cocôzinhos vão ser chatos, hein, cara Porque esses daí são os milhozinhos Os milhozinhos são mais Cerelepezinhos Morreu HP HP pro Sanson é bom, cara HP pro Sanson é bom É não, porque aí eu vou poder usar bastante Só que eu preciso de um arcade, cara Eu necessito de um arcade nesse andar ainda, hein Vamos explorar aqui Que tem a sala de item ainda, garoto Não vai esquecer dela, não Cara, eu tô full health Eu tô full health Então eu posso Não, eu não vou apanhar não, cara Já 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 praticamente acabei o andar, cara Não tem pra que eu apanhar Ah, uma bomba por uma bomba Com a chance de achar a sala secreta Ótimo Eu sei que não tá aqui Mas poderia estar Então Né Poderia estar, então Não Tá, tá, tá legal Pá Nossa, outro derende, cara Outro derende, rapaz Bora Preciso de 5 centavos Cara, talvez se eu explodisse esses Esses bagulhos Eu consigo 5 centavos Que eu tanto quero, cara Dá pra eu explodir Oh Oh Né, agora eu não posso apanhar mais não, rapaz Ó, dá pra eu explodir 3 aqui Com uma bomba só Kablowski É, não consegui merda nenhuma Mas Eu tentei pelo menos, né, cara Oh, shit Cara, eu fui com Eu não fui com Mega Satan ainda não Com Samson, cara Rush e Mega Satan Oh Cara, eu perdi totalmente Meu coração espiritual Pro bobeira Uh Cara Não Não Eu preciso de outra bomba, cara Puts Bicho Cara A jogada é a seguinte A jogada é a seguinte 1 centavo Mais um, hein You feel blessed Nossa, velho Dá coração O dinheiro Bora, jogo Bora, joguinho Putz, cara Eu vou ter que pagar esses 3 centavos Eu não quero o Iris, não Iris Bob's fucking rotten head Bob's fucking rotten head Que merda, cara Que merda Merdaiada Nossa Eu Caguei na run Eu caguei na run, cara Nossa, cara Eu sou merda, meu irmão É bem isso mesmo, cara Bob's rotten head, cara Nossa Senhora Eu preferia ter pegado uma ampulheta Só pra você ter noção Cara É uma livraria Garoto Garotinho Agora eu gostei muitozinho, cara Cara Só que eu vou enfrentar um Um horseman aqui no sendar agora Mas foi ótimo, cara Ótimo mesmo Ai, mano Por quê? Por quê, rapaz? Pelo menos eu sou bookworm agora Sou bookworm, cara Tenho bookworm Agora eu preciso achar um Eu preciso conseguir 5 centavos Pra um arcade, hein, cara Para um arcade Não, vai ser lindo, cara Vai ser linda Vai ser coisa linda aqui Coisa maravilhosa E eu preciso desse arcade Aquizão Bora matar os carinhazão Não, não Carinhazão com poizão Não ficou muito legal, não Não ficou? Não, não, não Três centavos Eu posso ter um black market, garoto Por três fucking centavos Eu posso ter um black market, rapaz Pode ser interessante Por três bombas, quer dizer Cara, tem uma coisa ali Provavelmente a sala secreta é ali Então eu vou tentar achar a sala secreta E... Nossa E zaz Zaz Cara, se eu conseguir só abrir também Eu vou me curar inteiro Então Putz Três bombas, cara Ó Aqui é a sala secreta Quase certeza Acertei, miserável Consegui duas bombas Foi bom Foi bom Foi bom Foi ótimo Foi ótimo Bora lá Pra cá temos The wafer Quase, garoto Quase Quase Quase, rapazinho Bora, bossão Bora, boss, então Bora, boss, então Rapaz Tá Cara, eu quero ir pra aquele black market, velho Putz Se for Ah, mas eu não quero pegar pato capeta, mano Aí que tá Eu não quero Eu quero é só com anjinho Só com anjinho, rapaz Uta Quase Quase, garoto Eta Sai de perto Sai daqui Sai daqui Sai daqui, meu Sai daqui, meu Bora Mata essa bosta logo Mata essa merda logo Isso Boa Zero meia Opa Cuidado agora, hein Cuidado agora Que eu tô Eu sou o The Lost Bora Morreu You lost something from the future Agora que liberou o Steven O little Steven Que legal Cara 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 Putz Agora o problema É que eu não tenho Nossa, mano O problema é que eu não tenho vida pra brincar aqui É Não Eu vou comprar os dois, né Eu vou comprar os dois, né Rapaz This is the spirit of the night Alright Oh yeah This is the spirit of the night Oh I have a bag pro Samson I have a bag pro Samson Cara I have a fucking bag pro Samson Cara Eu sei que é a escolha errada Eu sei que é a escolha muito errada, na verdade Oh Shit Eu sei que é a escolha muito errada, mas É Tá me tentando demais Essa escolha, cara É Tá me tentando Nossa, cara A heavy bag pro Samson Cara É maravilhoso É maravilhoso Maravilhoso Wonderful Wonderful Lucky up Perfeito Cara É a heavy bag pro Samson Shiny rock It's shine for his brother Brothers Ah, cara É a heavy bag pro Samson, cara Apesar que o Esse livro até aumenta a minha chance de impacto Mas é a heavy bag pro Samson Não vou ter como recusar, não Bora Por que que é tão assim? Oh, a heavy bag pro Samson É por causa do bloodlust, cara Dá pra eu ativar todo o andar E como eu tenho o The Wafer Vou poder ativar todo o andar mesmo Por exemplo Em vez de ter 3.5 de dano Eu vou começar no andar com 5 de dano E com dinheiro Então, tipo Vai ser ótimo Bad trip Horrível E For the Airs of Energy Não faz diferença Faria se eu tivesse com o livro Mas Agora eu vou tentar caçar corações espirituais Do jeito convencional É E eu também posso voar, cara Então Putz É não Opa Pá Pum Pum Garoto Boa, garoto 10 de dano, cara Se eu nem ter apanhado Yera Hum Interessante, rapaz Essa Yera Essa Yera vai ser muito interessante Eu preciso acelerar agora, hein Agora eu preciso acelerar, rapaz Esquerdinha Opa Opa, garoto Boa, garoto Boa, rapaz E aqui temos Chave Ótimo Vem pra cá, bichão Eu não posso entrar ali Por que não Por que eu não posso entrar ali, cara Tá É não O que eu saiba é só por É só por vida, cara Eu tenho pouca vida já O máximo é 10 de dano, cara Natural Então 26 centavos Eu preciso doar pro bagulho lá Eu preciso doar esse dinheiro, cara Opa Cara, me dá um item que tenha Rihou aqui, velho Por favor Por favor, rapaz Item que tenha Rihou aqui Tem Rihou Vai ter um Rihou aqui Tenho certeza Hum, que merda Teleporte Eu vou pegar só pra tirar da rotação Então bora É não É, só pra tirar da rotação mesmo Bora continuar aqui Eu quero ir pro shopping, cara Nesse andar eu quero ir pro shopping Com certeza Pra cá temos É, que merda Que merda Que merda, rapaz Que merda Bora Tá Cara, bucorma tá sendo lindo, velho Olha Quando atira dois É uma maravilha Hum, pra cá temos Oh, golden bombs Com certeza Hum, dois itens totalmente inúteis Vamos, vamos doar aqui o dinheiro Explode aqui Head of fucking keeper Head of the keeper Muito bom, cara That's pretty good Cara, pega todo o meu dinheiro Por favor, máquina Por favor, máquina Eu quero que você pegue Ah, droga Eu quero que você pegue Ah, droga Droga Ah, vamos explodir tudo, cara Vamos explodir tudo Vamos 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 explodir tudo Eu vou achar todas as salas Nesse andar Tchururururu Magic Mushroom Magic mushroom Tô sentindo Yes Não, droga Pra cá Nada Nada de bom aqui Pra cá Ah, com certeza eu quero tudo, cara Eu quero... Tá aqui, a sala secreta tá aqui, velho Quase certeza Quase certeza absoluta, rapaz Ah, aqui temos Descertei, miserável Ah, abre aqui Kablowski Eu poderia até voltar pra comprar, mas eu não tô muito afim, não Ah, Kablowski Oh! Eu não tava nem botando fé que tava aqui Eita, garoto Papumpei Certo Pega um pouquinho de dinheiro, papumpei Pega todo o dinheiro E guarda isso daqui pro próximo Por que pro próximo? Porque eu já começo com um dano legalzinho no próximo andar, garoto E é o Big Horn, é o cornão, cor sim cornão Bora lá, vamos bagaçar aqui Vai, garoto Cara, essas bombas tão sendo boas, cara Tá me ajudando pra caramba a matar esse desgraçadão aqui, ó Ele toma uma lapada toda vez que ele toma bombada Aqui, ó Pronto, garoto HP Não vou reclamar não, porque HP é bom Próximo andar, garoto Né, vai me ajudar pra caramba a ativar o Ivy Bag Então, bora Ah, tem um arcade Eu tenho três corações Tenho três corações Dois Dois e meio Dois Um e meio Um Meio Pronto Pronto, garoto Pronto Pronto, pronto, pronto Não, foi certinho, cara Foi certinho mesmo Agora eu tenho dinheiro pra caramba Eu preciso Eu não posso doar mais, cara Esse que é o problema Bora É, não foi tão bom assim Esse porcaria não, cara Eu tô com um Eu tô com meio coração E meio coração, hein Cuidado Tô com meio, meio Tô traque não Oh, troca Quase que eu fiz uma piada bosta E apanhei pra caramba O bom é que eu consegui oito de dano Brincando ali Então, nossa Já tô Já tô danadão, rapaz Uh, boa Consegui dar um daninho legal No Mega Fairy Oh, shit Eu tô com meio coração Eu sou o The Lost Eu sou o The Lost Cuidado, garoto Cuidado Cuidado que eu sou o The Lost, hein, rapaz Eita Boa, garoto Uh, eu preciso de coração espiritual Não tem como Não tem como mesmo Ah, pega aqui This is the spirit of the night Alright Ai, cuidado 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 Tchurú, tchurú Bora matar Aqui tudão Roda Ah, pra cá temos Lemon Party Que inútil Que inútil Ah, se eu entrar ali eu morro Então pra cá Eita, cogumelão Boa, gera um dinheirão aí Que Tá legal, cara Essa sinergia da Ivy Bag Tá bom Tá boa, cara Tá boa Eu tô gostando, cara Eu gosto dessa sinergia Cara, aqui tá a sala secreta, quase certeza É, não Esse layout de sala fala muito da sala Fala, ah, tá aqui, ó Explode aqui que você vai conseguir Aqui temos uma Gurping, olha o trinket Eu não lembro se eu tinha trinket Não, eu tinha sim, shiny rock Foi, foi legal, foi legal Something went wrong Explode aqui, kablowski Aqui temos uma full health Eu tenho três corações agora Eu não vou usar mais Porque eu já tô no cap de dano Então eu não preciso usar Então eu não vou usar mesmo Pronto Pronto, 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 pronto Só pra, só pra sacanagem, né Ah, vamos pra baixo Cara, eu quero achar sad item logo, velho Bora Bora Sad item, porra Agora eu não sou mais o The Lost Mas eu também não tô muito Muito bom não, cara Eu preciso de itens Pronto Pegar o máximo de dinheiro Vai que aparece um Money com os power aqui, né Então já Ficar preparado, rapaz Ficar preparado Ah, pra cá Sim, eu tô com 10 de De dano Sem ter upgrade nenhum de dano, cara Então tá lindo Ah, aqui temos The World Eita Eu vou usar The World Pronto Black candle, boa Boa, Curse Immunity Ótimo Ah, pega aqui Pega esse daqui também Esse daqui é Telepio 2000 Eu vou acessar a sala de item aqui primeiro, hein, cara Com certeza Eu tenho dinheiro Tenho tudo pra fazer isso primeiro Então Vai ser bom Vai ser ótimo E eu tenho agora o mapa, cara Pelo menos parte dele Então vai ser Vai me ajudar pra caramba Cara Seringa Não, eu vou reolar Eu quero coisa melhor Bora, jogo Não Auto Jump Vou tirar da rotação Eu vou gastar nem que seja Meu dinheiro inteiro aqui Mas eu vou pegar alguma coisa Bem da hora aqui Ah, não Ah, como eu queria aquela seringa agora Como eu queria aquela seringa agora, velho Puts, porque foi meio merda Foi bem merda, na verdade Esse pick-up A seringa, pelo menos, eu estaria Eu estaria mais perto da transformação de Spun Então, nossa, cara Que merda Mas que merda Bora pra cá Bora pra cá Que tem Tem um Oh Mr. Boom Não, não vai ser Mr. Boom Mr. Mega Droga Cara, tem Tem É Eu vou brincar aqui um pouquinho, velho Vou pegar um pouquinho mais de dinheiro É não Agora que eu sei minha vida Aí, ó A garota Era por isso mesmo que eu queria Ahn Na verdade Eu não devia ter feito isso, cara Eu devia ter esperado pro próximo andar É não Eu devia ter esperado pro próximo andar Começar com um bônus full No próximo andar também Mas bora Próximo andar Ah, não Eu vou entrar na Curse Room Vou entrar na Curse Papum Na verdade Eu vou sair da Curse Room Assim, ó Pá Pronto Bora lá Nossa Eu tenho que fazer o Rush, velho Acelera Não O Boss Rush Eu não preciso fazer Mas o Rush Eu preciso fazer Bora Acelera Ah, mas com esse dano Eu não vou conseguir fazer o Rush, cara Então eu tenho que acelerar muito mais, cara Com esse dano Eu não faço o Rush, cara Com essas Tears, na verdade Se eu tiver 5 de Tears Eu até faço com esse dano Stain É, Stainzão Acho que não vai dar pra você não, hein Migão Hein, migão Hein, migão Pá Ô, Prê Ô, bichão Ô, desgracinha Ah, desgracinha, rapaz Tá, boa Stainzão Ô, merda Para de tomar dano Cara, tô tomando dano muito idiota, cara Pra cadê-los? Vai, fazer o quê, né? Fazer o quê? Próximo andar, garoto Ganhei range, cara Eu preciso de Cheers 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 Essa cheers é tão profunda Você é minha Prometida Vou contar pra todo mundo Eu tenho que ativar essa merda Pra ganhar dano extra Então, vamos lá Eu preciso de uns corações Vambora Opa Agora sim, garoto Agora sim Agora sim, rapaz Eita Opa, boa Eita, boa, garoto Boa, zero meia Eu tô com o Bob's Brain atrás de mim, hein Cuidado Cuidado que o Bob's Brain é meio perigoso, né Meio perigoso Boa, garoto Ah, aqui temos uma Berkano Vou usar logo de cara Golden fucking bombs Golden fucking bombs Muito bom Golden, golden fucking bombs Muito bom, cara Golden bombs vai me ajudar pra caramba nesse andar Bora continuar aqui o caminho Que o shopping e a sala de itens estão logo aqui Estão logo aqui a minha mercê Boa, garoto Sabia que tava aqui Sabia, cara Tem umas salas que estão muito Sempre são elas Sabe? Opa, tem um black market aqui Ótimo E tem um Mr. Bill ali também Oh, é um black market mesmo, cara Oh Oh Car battery Cara Cara Opa, tem um bicho aqui, velho Não, tem que ativar essas duas aqui Pronto Cara Mano, mas aí que tá Eu vou perder minha Meu bagulho Se eu fizer isso Não Não vou Na verdade tem bateria aqui Se tiver bateria Eu gasto só um coração Pra fazer isso Na verdade Na verdade não tem bateria ainda, cara Ainda não Ainda não Mas pode ter, hein, cara Acabou Oh, boa Pode ter, garoto Pode ter, rapaz Vamos continuar explorando aqui Golden bombs Não vou precisar gastar uma chave aqui à toa Ahn Bulheta Cara Ah não, não dá Não dá Eu vou comprar Cara Cara Cara, é isso mesmo É isso mesmo Vamos fazer essa jogada então Vamos lá Não, eu vou perder um coração Pra pegar vários itens Então vai ser Vai ser legal Vai ser legal Na verdade É, ó Se eu usar o cupom aqui, ó Assim Pá Ganhou Mama Mega Bum Ótimo Agora vem aqui Pega o cupomzinho E é Não Vai ser isso mesmo, cara Vai ser isso mesmo Pode ter certeza absoluta Agora eu quero Eu quero baterias Eu quero comprar baterias aqui, velho Sem mais Oh, oh Sackhead Sackhead é excelente, cara Ahn Não tem baterias Mas tem uma death É não Cara Sackhead vai ser lindo também, cara Ahn Bora lá Bora continuar aqui, hein Bora continuar aqui Que aqui vai ser lindo, hein Pá Putz, eu peguei o outro item Que eu não queria tanto assim Demão Ótimo Ahn Agora Não, com certeza Cara, eu ainda vou querer o outro item ali, rapaz Então Eu vou ver se eu consigo uma bateria Na verdade Eu acho que eu vou comprar aqui Cara Eu tô lavando a égua nesse shopping Eu vou comprar But in the box But in the box Beer Eu vou comprar bateria, né Claro Eu vou comprar bateria Isso Agora o bagulho vai ficar louco, hein Porque agora o cupom vai dar duas Todo item, na verdade Vai dar duas ativações Por uma só Então vai ser lindo Car battery Excelente O problema É que agora vai dar duas ativações No meu heavy bag também Por vez Na verdade Eu acho que só uma É, só uma Só uma O heavy bag não foi Não foi modificado Agora Eu preciso de corações Pra conseguir comprar tudo do shopping Né Agora eu quero comprar tudo desse shopping Esse shopping Eu vou lavar a égua dele Vou comprar tudo mesmo Bora Ah, Mr. Mega Mama Mega Mama Boom Ô, mas Apanha, né Ô Não apanha assim não, velho Pô Aqui temos Eita, rapaz Agora o bagulho vai ficar louco, hein Não Eu quero reolar, cara Eu quero coisas boas Eu quero uma coisa bem forte aqui Spoon Bender Eu gosto Adoro Adoro pra falar a verdade Então Spoon Bender, rapaz Eu preciso de corações, hein Jogo Coração Tchururururururu Corações vermelhos, hein Jogo Eita Eita, boa Uma metade de um coração Aqui, ó Já dá pra eu dar uma Já dá pra eu dar uma Opa E tem bateria 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 eu posso usar o cupom no shop Hum, garoto Bateria eu posso usar o cupom no shop, cara Quase Quase, garotinho Eu preciso Cara, Spoon Bender, velho Spoon Bender Se eu pegar qualquer forma de laser Alguma coisa assim Já vai ficar maravilhosa Cara, para de apanhar, vai Chega de apanhar De tomada no idiota Vamos lá Opa, tem um bicho aqui Tá Boa, garoto Nossa Eu tô com Ai, garoto Essa roda tá maravilhosa Essa roda tá maravilhinda Maravilhoso Outra bateria Perfeito Chariot Perfeito também Bora lá Eu tô no andar da mãe? Não Tô no necrópolis 1 Então ainda dá pra eu Ainda dá pra eu fazer Ficar de boa Nesse andar Opa Opa, boa Olha só Esse bebezinho é bom Pra bater no bloat Boa, garoto Opa Acabou o bebezinho Nossa, eu apanhei à toa, cara Boa Cara, foi boa Foi boa Foi boa Foi bom Droga, não consegui Mas, ó Agora eu vou conseguir Bastante dinheiro, hein, cara Opa The two of spades Ótimo Speed up Legal também Bora Bora que eu tenho 16 centavos, cara Eu tenho 16 centavos e duas baterias Então eu consigo dois itens no shopping Quatro itens no shopping Então vamos pegar aqui primeiro Cara, uma Pethero ia ser excelente também, hein, cara Uma Petherozinha Petherozinha, Petherozão Mano, tem outra Mr. Mega aqui Tem outra Mr. Mega aqui, cara Eu usei nesse andar e ainda tem outra The fuck, jogo? What does the fuck say? Bora Bora shopping, então Ahn Pro shopping temos Aqui eu vou reolar Kablowski Pá Nossa, eu consegui os dois itens Merda Eu consegui os dois itens Merda do bagulho Pô, mas aí você tá de sacanagem, né, cara Mas eu vou fazer o seguinte Primeiro, pra eu conseguir os dois itens mesmo Eu vou Eu vou comprar o coração por 3 centavos Que vale a pena E pá Consegui os dois itens Ótimo Nun's Habit E Jumper Card Blood Recharge Cara, dois centavos pelo coração Agora Cara, eu vou demorar pra caramba pra fazer essa jogada, velho Cara, depois de fazer essa jogada Eu posso até ir com o Mr. Mama Mega Pra fazer o Rush É, cara Se eu demorar demais nessa jogada Eu posso fazer isso mesmo, cara Boa Boa Agora eu vou pra esse daqui Boa Zero Meia Mas eu preciso de Eu preciso de bateria ainda Então Bora, bora continuar explorando aqui, hein É não Eu posso fazer essa jogada É uma jogada real que eu posso fazer, cara E pode ser ótima E pode ser ótima mesmo, cara Aquela Mama Mega Mama Mega Boa, garoto Boa, Zero Meia Droga Droga, Zero Meia Opa, pode ter bateria ali, hein Ah, aqui temos The Devil Não Eu preciso de um pouquinho de Tears, jogo Bora Bora Hora das Tears, porra Aqui temos Oh, não Ah, eu vou pegar, né Não tem nada mesmo Não tem nada mesmo Bora pra cá Opa Outro saquinho Uma bateria Perfeito Nossa, essa super secreta era aqui Lucky Up Perfeito também, garoto Eita Eu posso brincar nessa máquina também, garoto Eu posso brincar nessa máquina, cara Mas não Eu vou fazer essa jogada primeiro Aqui temos Outra bateria Perfeito Perfeito, garoto Perfeito Outra bateria Tem três baterias, cara Então Dá pra conseguir no mínimo Dá pra conseguir seis coisas no shopping Seis coisas no shopping Mas primeiro Eu vou ver se eu Oh Cara, é flicando ali Eu vou comprar as mais baratas Assim eu não vou ter que Assim a chance de sair as mais caras é maior, né Então vambora Tchut, 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 tchut Bora pegar ali o bagulho Bora pegar o barato aqui É, não Eu acho que eu vou fazer essa jogada do Rush mesmo, cara Porque vai ser bom e vai Vai me ajudar Ah, a Bíblia, cara Eu quero comprar a Bíblia Não, eu vou comprar a Tio Hearts Ótimo Ah, a chance de sair é alta Então vamos Boa Telepil 2000 Vamos riolar aqui Acabou Acabou Uma runa por três centavos É, eu vou comprar a runa por três centavos É uma Yera Não, a runa por três centavos Yera Tá louco? Ah, pá Ganha aqui Aqui Health Down Horrível Health Down Horrível Bora Bora agora pegar a última bateria E pronto, cara E pronto É isso aí Isso é tudo, pessoal Isso é tudo, pessoal Bora Bora que foi excelente essa jogada, cara Só que aí que tá, cara Dá pra eu acelerar? Não dá pra eu acelerar pra ir pro Rush, cara Putz Pior que não dá mesmo Pra eu acelerar pra ir pro Rush Pá Temos Tear Detonator E Two Hearts É Cara, bora pegar essa Essa porcaria aqui Primeiro Na verdade, eu acho que eu vou ficar com a mesma energia atual Eu acho que eu consigo Putz, não dá pra ir pro Rush com essa Com esse dano Eu não vou chegar a tempo, cara Eu não vou chegar a tempo mesmo Mamamega Vai Vai ter que ser assim, cara Vai ter que ser assim Senão eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir chegar pro Rush, cara Infelizmente Eu tive que largar o meu Ivy Bag, cara O problema é que eu tô com dano base ainda, velho Então, tipo É Então, né Eu tô com dano base, cara Eu tava com 10 de dano Mas era por causa do Ivy Bag Que eu bagacei de usar ele É, não Agora eu vou ter que usar pra caramba esse Opa Vou ter que usar pra caramba Oh, Book of Secrets Ótimo Me dá o mapa pra mim Isso, garoto Ah, explode aqui Explode aqui também Kablowski Bora Oh, me dá Me dá o The Virus Por favor The Virus vai ser ótimo Boa, garoto Ah, era pra eu estar com duas partes Do The Virus Oh, shit Mano Não faz isso Por favor, vai Não faz isso Por favor Ah, pelo menos eu ganhei dano pra acelerar um pouquinho Ah, pra cá temos uma The Hermit Ah, boa Boa, eu vou conseguir Eu vou conseguir cortar um belo caminho Indo pro Hermit logo Na verdade, não cortar caminho Eu vou conseguir Não ter que explorar uma parte do bagulho Não, na verdade eu vou ter que explorar de qualquer jeito Então, bora Nossa, velho Que merda My Little Unicorn My Little Falso não, pentelho My Little Falso não, pentelho Alguês Bora pro Hermit Oh Oh PHD Oh Lucky Up Perfeito Vamos explodir aqui Kablowski Um coração negro Perfeito também, hein, garoto Agora eu adoraria pra caramba Dinheiro suficiente, cara Agora eu adoraria mesmo Dinheirão Dinheiraço Cara, olha esse santo Olha esses gasparalhos, cara Olha esses gasparalhos, rapaz Cara, eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro Eu não tenho dano pra matar eles, cara Nervoso Caramba Morre Então morre Diabo Diabo Pá Pra cá Temos Cara, eu preciso de alguma Mano, eu preciso de coisa, velho Eu tô com dando base ainda Eu tô com DPS básico do Samsung Não peguei uma merda de que eu aumentasse meu DPS ainda, cara Tá boa, garoto Não peguei uma merda mesmo que eu aumentasse meu DPS, cara Esse que é o problema Peguei só sobrevivência Peguei só essas coisas Tá Pô, é bom que essa sala é a última que eu preciso mesmo fazer Então É, não É, então, cara Eu não peguei nada Eu tô com isso aí Tanto nervoso nessa hora, cara O Ivy Bag tava me ajudando pra caramba Mas eu vou ter que ir Eu vou ter que ir com Mama Mega, cara Não tem como Cara, eu posso ir pra essa sala Essa sala pode ser ótima pra mim Pode ser ótimo, cara O que temos aqui? Papumpei Droga Tá, nossa Walking in the Sunshine É, eu tenho Eu tenho Eu tenho Cuba Beach, rapaz Então Walking in the Sunshine É uma maravilha pra mim Garoto Cara, eu vou pra Cursing Room Eu quero ir pra Cursing Room Cursing Room, Cursing Room, Cursing Room Cursing Room Cursing Roomzão Opa, cuidado Não apanha não, vai Aqui temos uma Lucky Up Ótimo Lucky Up é excelente Oh, Terror Cloth Ótimo também Ahn, The Magician Eu já tenho a fita Magician For the Eros of the Energy For the Eros of the Energy For the Eros of the Energy Oh, Justice Rain, Swan above Boa, eu tenho 7 centavos Não dá pra fazer mais nada Mas Pelo menos eu tenho Me Eros ali no chão Que vai valer Duas Eros Quando eu chegar no chest Então vai ser lindo O problema é eu chegar no chest O problema de verdade É eu chegar no chest Mesmo Apesar que eu acho que eu vou usar No andar do Rush Eu acho que eu vou usar No andar do Rush Por quê? Eu vou precisar de alguma coisa Cara Two of Diamonds Congratulations You ruined the economy Cara Essa Two of Diamonds Pode ser linda, cara Se eu usar ela no shopping Ela pode ser linda Se eu usar ela no shopping Cara Ela vai dobrar duas vezes O meu dinheiro Ela vai dobrar duas vezes O meu dinheiro, cara Mano Eu vou explorar Agora eu vou explorar O resto do andar Eu não ia fazer isso Mas Eu vou explorar O resto do andar Não ia mesmo Fazer Explorar todo o andar Mas Cara Essa Two of Diamonds Pode ser linda Pode me dar algum Champion Belt, cara Champion Belt É um item Da rotação do Da Da rotação do shopping Ace of Clubs E Huge Grove Become and Manage Eu vou guardar esse Become Não Eu vou guardar The Era, né Two of Diamonds Aqui Congratulations You ruined the economy Bora Bora que agora 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 eu acredito Na sinergia, hein Kablowski Droga Droga Coloquei errado Aqui sempre dá pílulas Então vale a pena Telepil 2000 Vamos usar keys Não 48 Hours Puberdade Legal saber que tá na rotação E é útil Pelo menos Opa Ai, garoto Quase Quase me acertou, hein Rapaz Gera um pouquinho mais dinheiro, cara Qualquer centavinho Pode fazer diferença Opa Yera Outra Yera Mano Eu vou dar Yera Nessa Two of Diamonds Eu vou dar Yera Na Two of Diamonds Com certeza Eu vou dar Yera Na Two of Diamonds Pá Uma Duas Cara Muito bom Muito bom mesmo, cara É, não Ganhei uma Yera extra Agora tenho Muitos Two of Diamonds Agora tenho dinheiro infinito Quase Mas eu vou comprar tudo No shopping Então Vamos lá Vou comprar Potato Peeler Eu vou comprar Isso aqui Walking on Sunshine Vou comprar Isso aqui também Shablao Dinheiro Dinheiro que eu não preciso Aqui temos uma Stars Não Bora Hi-ho Caos Caos com certeza Caos com certeza Vou comprar Isso aqui Two of Diamonds Two of Diamonds Ainda tem mais uma Guppi Scholar Esse daqui A pílula pode ser boa Speed up Perfeito Vou revolar A cauda do Guppi Sou o Guppi Eu sou o Guppi Você não é o Guppi Muito bom, cara A Tane também foi boa Hyrophant Ótimo Ótimo, garoto Agora Nossa Essa calça foi excelente, cara Cursed Eye Nem ferrando Nem Ferrando Nem ferrando Que eu vou comprar Cursed Eye Ainda vou gastar meu dinheiro Pra pegar um item merda Tipo Não vou Pode ter certeza que não vou Cara Potato Peeler Vou usar aqui, né E vou levar o bagulho Bora Cara, muito bom, hein Muito bom, cara Nesse Essa jogada do Shop Foi excelente Pra mim, cara Foi excepcionalmente Excelente, cara Agora tem uma Two of Diamonds Aqui em cima Que eu vou pegar e usar Certo Tenho 99 centavos Agora eu vou pegar Minha E Próximo andar, garoto Algis Está aqui na minha Yera Yera, bora Bora Agora que agora O bagulho ficou louco, hein Cara Agora eu fiquei bem mais forte Do que eu tava antes Perfeito Isaac Isaac And his mother Live the long No small house On a hill Boa Eu vou pra cima aqui Aqui temos Cara, o problema é que o Paco Foi uma merda Mas Eu não vou comprar nada disso, não Próximo andar Não, eu não vou comprar nada disso, não Sai fora Sai fora, rapaz Tem uma sala de dado E tem uma livraria, cara Nesse andar Então com certeza Eu vou querer os dois Cara, eu sou o Gump, velho Eu sou o Gump Você não é o Gump Eu sou o Gump Com tiros teleguiados, cara Eu posso não ter tanto dano assim Mas minha luck tá alta E minha rate of fire tá decente Então Puta merda, cara Tô gerando mosca pra caramba Pra cá temos Uma quatro Re-rola todos os pedestais de itens Ótimo Cara, pode ser excelente essa jogada com a livraria, cara Eu já peguei vários livros Por verdade, ótimo I get bozes steel Ótimo também Nossa senhora O contra-golpe aqui que eu tomei Cara, eu vou pegar a Dark Matter E o outro eu vou re-rolar Pode ter certeza Na verdade Eu vou pro shopping Vou pro boss primeiro Antes de re-rolar Cara Tá ficando Tá ficando legal a run, cara Agora eu tô ficando confiante Pra enfrentar o rush Antes eu não tava não Merda Pô, coração negro assim Do nada Pá, garoto Aqui temos uma The Devil Hierophant Ou outra Outra Hierophant Caramba Não, se eu tiver o pacto nesse andar Eu vou conseguir pegar ele de boa, cara Porque eu tenho vários Hierophants no chão Pá, garoto Pra cá temos Cara, eu ainda vou precisar De uma sala de sacrifício Não, é Agora Cara, ia ser excelente Ter esse andar Porque tem duas Hierophants no chão Mas, não Não vai ser não Não vai não E fica quieta aí Se não te mato Bora aqui Bora aqui Opa Ó, boa Merda O boco Eu só tô metade do coração Esqueci disso Eu ainda tô com Aquela porcaria lá O The Wafer Que eu peguei logo no comecinho do jogo Ah, vou pegar pra tirar Na rotação, né No cabelial E bora Bora Reholar agora Agora vamos Reholar, hein, garoto Agora vamos no Rehol Reholzinho Meu amiguinho Oh, merda Bora Rehol Rehol Jenkins Vamos lá Aqui temos Cara, olha o tanto de coisa Que é Essa árvore tá maravilhosa, cara Tá maravilhoso Bora lá Que no próximo andar Eu vou usar o Vou usar a Mama Mega I get loads of steel Bora lá O que temos aqui Não reholou o item? Tá de sacanagem, né O jogo Não reholou o little O bag lá Que merda Mas que bosta Mas que merda Bora Nossa, que merda mesmo, cara Era pra ter rolado essa bosta BFF Perfeito Próximo andar, garoto Próximo andar BFF Muito bom, cara Ahn Tem uma sala de sacrifício? Não tem Não tem, não Usei Mama Mega E let's go Agora eu vou voar, cara Agora eu vou voar, rapaz Olha Opa Pode ser bom, hein Pode ser uma boa sala Se tiver várias Chests douradas Chests vermelhas Vai ser bom, hein Aqui temos É Merda nenhuma Mas pelo menos Eu vou conseguir Explodir você, amiguinho Aumentar um pouquinho Minha chance de pacto Que esse vai ser o meu último Então Let's go Tchut, tchut, tchut Tem uma outra sala de dado, cara Dá um 5 Nossa Dá um 5 Vai me ferrar, cara Um Riholarão inteira Um Riholarão inteira Riholarão inteira Puts, o foda é que vai Riholar meu caos Cara Se eu fizer isso Vai rolar o caos Se eu fizer isso Puts, e agora, cara? E agora, rapaz? Cara, será que vale a pena Eu riholar? Vale Vale ser Eu jotei o Gup Bora É, não Yes, mother Eu tenho Cursed Eye Puta merda, bicho Puta merda, bicho Eu tenho Cursed Fucking Eye, cara Eu tenho Science, bitch Putz, mano Deu errado Deu errado esse roll Esse roll Deu errado, cara Esse roll Deu errado mesmo, cara Apesar que não, cara Bora Não tive o último pacto Que merda Próximo andar, hein Bora, rush É, não Puta Esse roll Foi meio merda, cara Vamos aqui O que temos aqui Steam Fucking Sale Ótimo Ótimo I've Mind Pig Bank Red Candle Blank Card Blank Card Era Blank Card Era Blank Card Era Eu posso ir errar aqui Não, na verdade Na verdade eu vou ir errar Não Dinheiro infinito Dinheiro infinito, cara Dinheiro infinito Dinheiro infinito Dinheiro infinito Eu, eu Não, eu vou quebrar a run aqui, velho Vou quebrar a run rapidinho aqui Presente Mano, ainda tem um Humble Bundle Meu Deus Meu Deus do céu Ainda tem um Humble Bundle Humble Fucking Bundle Rapaz Eu vou usar essa death Só de sacanagem Vamos entrar aqui Hyrophant Cara, aqui Eu vou pegar esse daqui Vai Ghost Pepper Ghost Pepper Cara, Chief of Clubs Hyrophant Chamber Will of Fortune Ah, eu não uso mais duas Cara, que merda Que merda Eu não uso mais duas O foda é esse Bump Friend aqui Que está aqui Ele não é legal não, cara Vamos comprar isso daqui Cara, eu posso pegar o Trinket o que quiser. Não, não quero não. Bora... Putz, se eu pegar isso daí... Ah, não. Eu tenho que jogar os trinquedos no chão primeiro. Aí eu pego esse daqui. That's you, my spades. Me six. Hi, Mr. Me six. Look at me. É assim mesmo, cara. Vamos usar aqui. Opa. Vamos pegar aqui agora. Yera. Agora eu pego um pouquinho de bagulho aqui. Chariot. Ah, eu vou pegar um monte de dinheiro aqui, na verdade. Nossa, velho. Que merda. Tem item, tem item, tem item. Tem item do outro lado, velho. Tem motherfucking itens do outro lado. Diloupia. Perfeito. Cara, tem motherfucking itens do outro lado, cara. Cara, o foda é que esse desgraçadinho tá zoando com a minha cara, velho. Cadê o Diloupia? Eu já tô com o Diloupia. Mano, é o seguinte. Cara sim, garoto. King Baby. Magic Fingers. Smelter. Trinket Smelter, velho. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Caos. Mano, eu tenho uma caos, cara. Eu tenho uma motherfucking caos. Ahn, bateria. Mano, eu posso smelter todos os trinkets que eu quiser. Tipo, eu faço isso. Pego esses dois aqui. Smelte. Cara, eu posso gerar. Cara, vamos fazer essa jogada? Vamos fazer essa jogada mesmo? Ahn, aqui. Trinket. Aqui. Trinket. Agora eu pego esses dois. E Trinket Smelter na cara dele. E Trinket Smelter na boca dele. Pronto. Olha só, cara. Nossa, mano. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Algues. Vou usar. Vou usar todas as runas que não forem boas, cara. Nossa, comprei carga pro Trinket Smelter. Get out of free jail card. Ahn, bora pegar aqui. Pá. Na verdade, vamos fazer mais uma, hein. De novo, irmão. De novo. Pá. Ahn... Mais uma, véi. Vai. Mais uma. Vai de novo, irmão. De novo. Vou pegar um pouquinho de Chariot. Ótimo. Bora. Nossa, velho. Nossa senhora, bicho. Ufa, dei esse desgracinho aqui usando tudo. Opa. Opa. Eu preciso de mais um Trinket no chão. Eu vou pegar esse. Não. Não, esse Trinket não. Esse Trinket não, cara. Ahn... Boa. Agora eu vou absorver esses dois aqui. Cadê o Trinket Smelter? Trinket Smelter. Pá. Nossa, mano. Cara, eu tô ficando muito forte, velho. Opa. Não. Esse Trinket eu não quero absorver mesmo, cara. Não quero de verdade absorver esse daí, não, cara. Só vai me ferrar um pouquinho. Vai me ferrar um tiquinho só. Opa. Pega isso daqui. Pega isso daqui. E absorve. Ótimo. Agora eu pego isso daqui. Vem pra cá. Compro. Pá. Ahn... Puta. Agora já foi, né? Pá. Goat. Ótimo. Agora vem pra cá. Olha só como vai, como foi. Pá. Observates. Joker. Blankard Joker. Blankard fucking Joker. Blankard Joker, rapaz. Pronto. Blankard Joker. Bora. Bora pegar o Goathead. Totalmente inútil agora, nesse ponto do jogo, mas... É, é isso aí que temos pra hoje, né, cara? Cara, vamos começar a abrir as chests aqui? Vai. Infame. Uhul. Uhul. Pá, pá, pá. Dei gás. Ótimo. Ahn... Deixa ele pegar um pouquinho aqui. Ótimo. Steven! Sack Dagger for the win. Ótimo. Ahn... Nossa, velho. Meu Deus do céu, cara. Spun. Crystal Ball. Ótimo. Mano. Cara, eu acho que eu vou só pegar esses itens e pronto, velho. Não, é. Tem muitos itens aqui, velho. Sério. Tem muitos itens aqui mesmo. Cara, eu ainda... Mano, eu ainda tenho um... Tô aqui em 20 aqui, velho. Não, eu vou pegar tudo, vai. Vou ter certeza disso. Mas caramba... Não, eu não vou... Ô, Dead Ski. Dead Ski, velho. Dead Ski. Eu quero Dead Ski. Eu preciso de Dead Ski, velho. Eu preciso mesmo de Dead Ski. Pra fazer o Mega Satan. Então vai ser ótimo. Caramba, velho. Meu Deus do céu, velho. Cara, Pyromania aqui. Nossa. Mano. Eu tô muito forte, velho. Eu vou ficar muito forte nessa merda, cara. Eu vou ficar muito forte nessa merda, cara. Eu só vou ficar muito escroto com esse hero, cara. Não, eu só vou ficar muito escroto nesse hero, cara. Ainda tem um motherfucking Libra ali no bagulho. Nossa, velho. Pior que o Libra não seria a escolha correta pra pegar. Você tá ligado, né? Você tá ligado que Libra não seria a escolha correta pra pegar. Mas eu vou pegar. Fazer o quê? Nossa, eu perdi muito dano, velho. Eu perdi muito dano pegando Libra. Mas dá nada, dá nada. Experimental Treatment tá aí pra isso. Cara, vamos sair e entrar na sala de novo? Por favor. Isso. Eu fode essas coisas. Essas coisas agora me seguindo aqui. Dá nada. Eu não tenho chave. Eu não tenho chave, cara. Claro que não, né? Eu não tenho chave. Na verdade, eu preciso vir aqui, ó. Pegar esse daqui. Peguei a chave. Ótimo. Nossa, Bob's Brain. Tem chave aqui, velho. Chariot. Cara, deixa eu deixar minhas cartas aqui. É, eu vou deixar minhas cartas aqui, velho. Melhor mesmo. Left Hand. Não, Left Hand não, velho. Mano, eu fiz merda. Eu fiz merda, cara. Eu fiz merda. Nossa, eu fiz merda. Eu fiz merda. Essa Left Hand não foi legal, não. Não foi legal mesmo, cara. Eu tenho que pegar essa Left Hand. Cara, eu preciso sair daqui. Calma aí. Eu tenho que pegar aquele D20. Cadê o D20? Cadê o D20? Nossa, tem um Dark Ban ainda, velho. Aqui. Cadê o D20, velho? Cadê a merda do D20, rapaz? Que tava aqui? Ah, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Bosta, velho. Não era pra fazer isso. Nossa, mano. D20! Caramba! Joker. Ah, D20, D20, D20. Boa. Boa, garota. Agora sim, hein? Ah, agora sim, rapaz. Agora sim mesmo. Holy Light. Holy Shit. Ah, holy moly. Nossa senhora. Eves Mascara. Ah, pá. Nossa, velho. É Big Bang. É Big Bang. Run do Big Bang. Mano, o bagulho tá flicando na tela, velho. Não, essa run tá muito forte, cara. Sem mais. Tiny Planet. Por que não? Vou pegar esse daqui também. Etilopia. Capricórnio. Capricorno. Cara, não. Eu só vou pegar tudo, velho. Pronto. Sai em toda a sala. Eu tenho uma Wheel of Fortune. Nossa. What the fuck? Nossa, velho. Caramba, mano. Caramba, velho. Pega aqui. Wheel of Fortune. New Tower. Two of Diamonds. Não faz diferença. Cara, eu não vou quebrar a run totalmente não, velho. Porque vai demorar pra caramba só pra eu pegar todos os itens. Tipo, eu não preciso mais nada, sabe? Eu tenho Dead Ski ali no chão. Eu tendo Dead Ski, Eu consigo pelo menos Eu consigo, na verdade, pelo menos Eu consigo fazer o Rush. O Mega Satã. Então vai ser ótimo, cara. Puta, BFF. Cara, cara. O que mais que eu vou pegar? Vou pegar isso daqui. Eu vou pegar o que dá pra pegar aqui pelas pontas primeiro, cara. Eu não vou pegar tudo não, cara. Já deu pra mim. Joker. A Joker. Eu quero levar uma Joker e uma Yara no próximo andar, hein. Na verdade, eu tenho uma causa ali dentro. Então eu vou matar o... Não, eu vou matar o Delirium. Eu vou matar o Rush com o meu dano mesmo, cara. Eu acho que eu não preciso usar nada disso assim não, velho. Mano. Eu ainda posso enrolar a minha run, só que eu não vou fazer isso não, cara. Agora vai dar breakfast se eu fizer isso. Agora vai dar breakfast mesmo se eu fizer isso. Então não vai ser legal não. Pega aqui e isso. Nossa, o tanto de corações... O tanto de corações que está gerando esse Dark Ban, velho. Meu Deus do céu, cara. Nossa, tem ainda o Cracket Crown. Ainda, que dá um aumento de todos os bagulhos. Cara, é o seguinte. Eu tenho o Trinket Smelter. Eu vou esmeltar esse Trinket. Eu vou esmeltar esse Trinket. Pronto. Pronto, garoto. Ótimo. Bora continuar aqui. Cara, eu acho que eu já peguei tudo de mais importante aqui, hein, velho. Eu tenho uma Joker e uma... Nossa, eu usei à toa. Não, eu tenho duas Jokers. Por isso que eu não estava... Seguinte, eu quero minha Joker e... The Hermit. Minha Joker e minha Era. Eu posso pegar duas Jokers. Eu posso... Não. Cadê minha Era? Cadê minha Era? Cadê minha Era, rapaz? Aqui, Joker e Era. Bora. Bora, rapaz. Ai, caramba. As cartas estão vindo pra cima de mim. Pitch of Diamonds. Não, Mercúrio. Eww. Aqui, Era e Joker. Era e Joker, hein. Era e Joker, próximo... Bora. Nossa. Cara, não. Ativou instantaneamente. Mano. Eu não estou vendo nada, velho. Mano. Caramba, velho. Cara, essa run pra enfrentar o... É o Mega Satan, Delirium, pra enfrentar tudo, velho. Não, eu tive que sair e entrar de novo, velho. Eu não ia conseguir ver nada. Bora. Bora para o alto e avante. Nossa, mano. Cara, tem que me dar a luta do Delirium depois de enfrentar aqui, hein, velho. Ah, eu acho que aqui é o caminho pro boss. Nossa, velho. Olha, olha isso. Cara, eu tenho uma Joker. Pronto. Joker. Vou comprar os dois itens, só de sacanagem. Ah, bora. Agora tem essa Death e Hierophant. Death e Hierophant. Bora. Bora continuar o caminho, hein. Ilumina minha estrada. Nossa, velho. Quanto tanto de coisa que gerou. Cara, eu não tô nem atirando, velho. Eu não tô nem atirando. Só pra você ter noção, cara. Tá muito escrota essa merda. Tá muito escrota. Não. Até porque quando eu entro na sala já ativo Taurus, né, cara? Mas, ó. Que outra... Que outro bagulho é esse daqui? Não, que outro bagulho é esse daqui, velho? Tem outra runa aqui. Deigaz. Deigaz. É, não preciso de Deigaz, cara. Cards Against Humanity. Mano. Joker. Outra Joker. Perfeito. Perfeito. Outra Joker, cara. Outra Joker, cara. Muito perfeito. Cara, eu não preciso nem atirar. Eu tô jogando com um analógico só. Não, eu passo e os inimigos morrem. É bem isso, cara. Bora. Isaac and his mother live alone in a small house. Cara, eu não tô... Eu não preciso atirar, velho. Mercano. High Priestess e... Joker. Bora. Bora que eu quero o último pacto, hein, cara? Ainda vou conseguir. Nossa, velho. Meu Deus. Nossa, essa runa foi uma quebrada linda, hein, cara? Pentagrama só pra cereja em cima do bolo. Vamos usar aqui. Papo... Eu esqueci de usar Yera, velho. Esqueci de usar Yera. Não que isso vai fazer tanta diferença assim, né, cara? Na minha runa, mas... Né, não? Cara, bora... Bora enfrentar o... Desgraçadinho aqui primeiro. E depois bora Mega Satã. E vai abrir a luta do Delirio, hein, cara? Tenho fé nisso. Cara, se abrir a luta do Delirio vai ser muito lindo, cara. É, vou conseguir fazer quase tudo no jogo. Vai faltar abrir a luta do Ultra Grid aqui. Não é possível. Bora. Ih, rapazinho. Aqui temos uma... Two of Spades, Two of Hearts. Ia ser legal... Se aqui abrir a luta do Delirio... Não, acho que não dá certo, mas bora. Não, não abriu aqui, então não precisa fazer essa jogada, não. Ah, aqui temos uma Hagaless. Uma Empress. Eu vou usar a Empress, cara, ainda. Ah, Monsters Manual. Ah, não preciso de Monsters Manual. Bora. Mega Satã. Mega Satanás. Sai que é tua, Satanás. Ih, rapaz. Cara, eu não tô nem tomando dano, velho. Ah, não, eu tenho Holy Metal, né? Por isso que eu não tava tomando dano. Mano, eu não vou nem atirar, velho. Eu não vou atirar nessa... Não, eu vou sim. Não, eu não preciso mais. O bagulho atirou sozinho. Nossa, velho. Mano, eu não precisei atirar, velho. Eu não preciso atirar, cara. Eu não atirei ainda nessa... Nessa... Nessa sala, velho. Só pra você ter noção, cara. Nossa, foi um insta-kill, mano. Delirio. Não, droga. Vamos que vamos liberar, hein. Cara, meu Deus do céu, cara. Blood Penny. Legal. Rage Baby. E bem, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa um like. Comente. E se inscreva no canal pra vídeos todos os dias. Eu te vejo amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho